Eu tô na pista, tô indo para o castelão Vou junto com a Ceará, amor, torcer pro gozão E a carniça não sabe mais o que fazer Com a Ceará, amor, na arquibancada o estádio vai tremer A toque é o terremoto, é o terremoto É o terremoto, os alemão batipó A toque é o terremoto, é o terremoto A toque é o terremoto, é o terremoto É o terremoto, os alemão batipó A toque é o terremoto, é o terremoto É o terremoto, os alemão batipó Eu tô na pista, tô indo para o castelão Vou junto com a Ceará, amor, torcer pro gozão E a carnizar não sabe mais o que fazer Com a Ceará, amor, na arquibancada o estádio vai prender A toque é o terremoto, é o terremoto É o terremoto e os alemão bate foco A toque é o terremoto, é o terremoto É o terremoto e os alemão bate foco A toque é o terremoto, é o terremoto É o terremoto e os alemão bate foco A toque é o terremoto, é o terremoto É o terremoto e os alemão bate foco Vincos, 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 vincos Tá na parede!